Oi gente, eu sou a Thalita Cavalcante e hoje eu quero te ensinar como eu lavo roupas em dias de chuva. Você não precisa mais ter medo das suas roupas ficarem com mau cheiro quando o dia estiver úmido, né? E a gente está no verão úmido. Aquelas chuvas de verão que realmente nos atrapalham, né? Fazem com que nossas roupas sequem mais devagar e com isso corre risco delas secarem com mau cheiro. Você não precisa mais se preocupar, as roupas lavadas vão ficar cheirosas até mesmo em dias de chuva. É muito interessante que dois produtos muito fáceis de encontrar em supermercados podem nos ajudar a lavar corretamente as roupas em dias de chuva, gente. São dois produtos que todo mundo tem ou pelo menos já teve em casa em algum momento, que são o Lisoform e o Pinho Sol. Esses dois produtos aqui, gente, são a chave para que suas roupas lavadas fiquem cheirosas em dias de chuva, em dias úmidos, tá? Vão secar sem nenhum risco de mau cheiro. Mas hoje eu vou te ensinar como usá-los corretamente. É diferente o uso de cada um deles, tá? Qual que eu, Thalita, prefiro? Eu prefiro, claro, o Lisoform porque, gente, primeiro motivo, gasta-se menos Lisoform do que se gasta de Pinho Sol para lavar as roupas. Então aí a gente já economiza um pouco de produto. Mas, gente, o Pinho Sol também é maravilhoso. Sempre que eu encontro Pinho Sol com preço aí muito barato, eu aproveito a promoção. Dessa vez eu comprei mais Lisoform, é o que eu tô tendo aqui em casa. Mas eu vou te mostrar agora como usar esses dois produtos na lavagem de roupas em dias chuvosos, em dias úmidos, para que essas roupas se sequem cheirosas. E aproveita agora para deixar seu like nesse vídeo, apoiando o canal, e compartilhar com seus amigos, porque eles vão precisar. É verão, tem muita chuva vindo por aí, e aí ninguém mais vai ter medo de lavar roupas em dias de chuva, porque elas vão secar cheirosas. E eu esqueci de pedir, inscreva-se aqui no canal Thalita Cavalcanti, eu tenho muitas dicas da minha casa para a sua casa por aqui. E aproveita para falar para algum amigo se inscrever também, porque a gente está rumo aos 100 mil aqui no canal. Eu te agradeço por estar aqui comigo, porque é fenomenal ter vocês aqui trocando ideias, e também dividindo as coisas boas que acontecem aqui na minha casa, para você aí na sua casa. Gostaria de tirar a preocupação de muitas pessoas sobre o uso desses produtos em roupas, tá? Vem na embalagem. Muita gente não sabe, porque muita gente não tem o costume de ler aquelas letrinhas pequenas, realmente muito pequenas ali, né? Nos rótulos dessas embalagens. Mas vem lá a orientação para uso em roupas. E a orientação que eles fazem é, testa um cantinho da roupa antes para saber se não mancha. Olha, experiência pessoal. Eu já testei tudo quanto é tipo de tecido e nunca manchou as minhas roupas. Eu uso há mais de 10 anos esses dois produtos, do jeitinho que eu vou te ensinar agora. Então assim, despreocupa, tá? Mas se você tiver com muito medo, for uma roupa muito querida, faz o teste no cantinho lá. Teste prévio é para isso, tá? A gente sempre faz o teste prévio para ficar despreocupada. Eu vou começar agora te ensinando a como usar o pinho sol na lavagem das roupas em dias de chuva, em dias úmidos. 200 ml, tá? De pinho sol para cada máquina cheia. E tem aproximadamente de 8 a 10 quilos de roupa, tá? 200 ml de pinho sol. E você vai usar o pinho sol junto com o sabão, tá? Se você colocar no dispenser ou diretamente na água da lavagem da roupa. Agora eu quero te ensinar como usar o lisoforme na lavagem das roupas em dias de chuva. É um pouquinho diferente. O lisoforme é muito prático de usar. Se você comprar a embalagem menor que vem com essa tampa, são 3 tampinhas cheias dessa. Ou 90 ml de lisoforme. E eu te recomendo o lisoforme bruto, tá? Você vai colocar esse 90 ml de lisoforme para uma máquina cheia, juntamente com o amaciante, no dispenser do amaciante da sua máquina. Pode colocar junto com a lavagem? Pode. Mas aí são 5 ou 6 tampas para uma máquina cheia se for junto com a lavagem. Normalmente eu acho muito mais barato, tá? Principalmente esses de 5 litros ou packs de 4. Eu vou deixar todos os links que eu compro aqui na descrição para você. Se você comprar por meu link, você sabe que você apoia o canal, né? Mas eu sempre passo o que eu faço aqui na minha casa. Eu sempre vigio esses dois links que estão aqui. Da última vez eu comprei esse aqui de 5 litros. Estava muito mais barato. Espero que agora os dias chuvosos aí na sua casa não te deem mais medo de lavar roupa, tá? Suas roupas vão secar cheirosas em dias de chuva, em qualquer dia úmido, nublado aí. Então faça isso, depois comenta aqui para mim, tá? Deixa seu comentário a respeito, se você ainda não conhecia essas dicas. E aproveita para se inscrever nesse canal cheio de dicas da minha casa para a sua casa. Um beijo, a gente se encontra e até!